Nesse vídeo eu quero te contar uma história, uma história fictícia, mas que muito bem poderia ser a sua. E talvez realmente você tenha uma história dessa pra contar, ou bem parecida. Vamos imaginar o seu João. O seu João é um paciente diabético. O seu João sabe que deveria fazer certas coisas diferentes, já ouviu falar das comidas que fazem o diabetes piorar, mas não costuma dar muita bola. Um belo domingão desses, rolou uma festa de família, juntou uma moçada e o que mais tinha na mesa era comida que o seu João não deveria ter comido. Adivinha se ele respeitou as regras que o seu médico falou pra ele 10 anos atrás? Não! O seu João caiu de boca, comeu tudo que podia, se esbaldou naquela festa. Duas horas depois, o seu João tava passando mal pra caramba, deu trabalho na festa, estragou o domingão de uma galera que teve que levá-lo ao pronto-socorro. Aí aplicaram o sorinho, deram uma insulina, a glicose baixou e aparentemente tudo voltou ao normal. Vamos entender nesse vídeo aqui por que eu digo sempre que o diabetes vai muito além da glicose. Tem muito mais coisas acontecendo quando um pico de açúcar no sangue desse acontece. E eu quero explicar pra você neste vídeo, isso é super importante, hein? Quero ver quem chega até o final, vamos lá? Muito bem, pessoal, quero saber de vocês quem já tomou um susto com aqueles picos de glicose que vem rasgando até lá em cima. Tem gente que passa mal com 300, com 500, com mais do que isso. Quem já viu um HI aparecer no seu aparelhinho? HI você sabe que é em inglês, né? É um jeito de escrever high, alto, maior do que 600, pra maioria das marcas dos aparelhos. Já passou por uma enrascada dessa? E você já parou a pensar por que você foi parar naquela situação? 80% das vezes é alimentar. Agora, o que pouca gente sabe é o que mais está acontecendo além do pico de glicose. Na hora a gente tá prestando muita atenção no açúcar, porque inclusive é o que a gente tá dosando nas fitinhas. Mas pensando no longo prazo, o tal do diabetes descompensado vai muito além da glicose. Te machuca de formas que você precisa saber, mas provavelmente não estão no seu radar. Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista, essa aqui é a minha especialidade. Diabetes sempre foi o assunto que eu mais gostei. Eu tenho um doutorado em diabetes tipo 2, então eu tô estudando esse negócio há décadas. E na última década eu tenho me dedicado ao estudo da reversão do diabetes tipo 2. Uma coisa é tratar, manejar, dar remédios pra aliviar problemas. A minha proposta é um pouco diferente. Eu quero tentar resolver, só que você sabe que eu não faço nada, né? Quem faz é você. Então eu preciso de pacientes envolvidos, motivados a fazer tudo o que for necessário. E o que mais me choca nesses 10 anos de profissão é que a minoria está pronto pra isso. A minoria. O pessoal morre de medo do diabetes, mas mexer onde precisa dá uma preguiça. Conhece alguém assim? Talvez até você mesmo, quem sabe? Muito bem, começando nosso assunto aqui hoje, vamos direto ao ponto. Eu preciso que você comece a olhar pro seu diabetes em termos de processos que acontecem passo a passo no caminho que o alimento deve seguir. Então é importante perceber que você come lá o seu macarrão tipo o seu João e ele não vira energia instantaneamente num piscar de olhos. Ele precisa de um processamento passo a passo, longo inclusive, até a hora que ele realmente vai se transformar em energia. Todo esse passo a passo, esse procedimento é controlado por hormônios. E o diabético costuma mostrar pra gente de uma forma mais ou menos clara onde está o seu problema, em qual etapa desse processo acontece o problema e qual hormônio foi bagunçado. E o pior, sabe o que acontece? Esses hormônios que cuidam do processo cuidam de muitos outros também. Então quando você começa a bagunçar, por exemplo, a insulina que vai lidar com o macarrão que você comeu, a insulina tem centenas de outras funções do seu corpo. Bagunçou aqui, meu amigo, vai refletir em mil outras coisas lá pra baixo. Algumas são bem fáceis da gente perceber. Tanto é que elas são características de andarem juntinhos do seu diabetes. Por isso que eu digo, de uma forma com bom humor, não vão ficar bravos comigo, eu chamo o diabético de um paciente azarado. Porque o cara vai ao médico pra ver o que acontece com a glicose dele e descobre que ele tem um monte de problemas ao mesmo tempo. E não é só você. A maioria dos diabéticos são azarados. Todos eles têm um pacotão de maldades. Ninguém trata uma doença só. O diabético tá sempre correndo atrás de 5, 6. E adivinha? São todas consequências dos mesmos erros, dos mesmos processos. Parece má notícia, né? Mas, mas, temos uma boa notícia, muito boa, inclusive, embutida nessa história. Depende da forma como você enxerga. Se eu tenho um defeito hormonal, um erro num certo processo que causa 10 repercussões em mim, o que será que acontece quando eu conserto esse processo? O que acontece com as 10 repercussões que estavam aqui agora? E isso te interessa, hein? Esse negócio aqui é importante pra caramba. Então, vamos lá. Quero começar pra ficar mais fácil de entender. Todo mundo percebe quando a glicose sobe. O tipo de sintoma é muito peculiar. Se você já passou por isso, você vai saber. Dá uma sede louca, que já não é a primeira coisa. Pra você ter sede, é sinal que você urinou em excesso muitas horas antes. Desidratou urinando e quer tomar água pra matar sua sede. Se isso permanece por semanas, você começa a perceber emagrecimento acelerado, que é uma marca do diabetes. E o que é mais curioso ainda, é um emagrecimento acelerado com apetite preservado ou até aumentado. Então, a pessoa come muito bem, obrigado, e ainda assim tá emagrecendo. Ela come, mas não leva, não consegue aproveitar. Só isso já devia quebrar aquela teoria das calorias, sabe? Que eu vou emagrecer comendo menos calorias, eu vou engordar comendo mais calorias. Depende. Isso aí pode fazer sentido desde que a sua insulina esteja ajustada. E ela está ajustada na minoria das pessoas hoje em dia. É incrível falar isso, mas é verdade. Quando você eleva a sua glicose depois de uma macarronada pra 500, você normalmente estimula o seu pâncreas a produzir muita insulina. Partindo do pressuposto que o seu pâncreas consiga produzir tanta insulina, você eleva as concentrações de insulina no seu sangue, sabe o que mais acontece? A insulina acelera a transformação desse monte de açúcar em gorduras. Você até poderia falar que você engorda porque você comeu aquele monte de macarrão. Popularmente, isso é verdade, né? As massas não são comidas que engordam as pessoas, facilitam a engorda das pessoas. E aqui tem um negócio interessante. Ela engorda mais quanto mais gordinho você for. Muita gente percebe que lidava com massas de um certo jeito até que chegou num certo peso. E a partir daí, a coisa começa a ficar bem diferente. Acelera o ganho, dificulta a perda. E provavelmente tem dedo da insulina nisso. Você fabrica mais gordura e a própria insulina impede, dificulta a queima da gordura. Que o saudável faz muito bem, o gordinho banheirudo já não faz mais tão bem. Então a tendência, a maré já fica bem enchente. Existe sim uma tendência de ganho de peso no gordinho. Agora, esse papo de transformar a glicose em gordura, sabe quem faz isso? O seu fígado. E sabe qual é o objetivo dele fazer isso? Despachar do fígado pro pneuzinho aqui do lado. Pra você realmente ter a chance de engordar, entendeu? Acumular aquela energia pra uso depois, né? Só que esse despacho não pode ser na base da gordura, porque açúcar dilui bem no sangue. Gordura não. Se você solta a gordura livrinha, soltinha, na circulação sanguínea, vai fazer bolha, igual na cozinha faz também. Entope tudo. Não pode. Então o fígado embala numa partícula pra despachar até lá de uma forma que dissolva bem no sangue. Adivinha o nome dessa partícula? Triglicérides. Aquele que você dosa no seu exame de sangue. Por isso que triglicérides é uma marca do diabético banheirudo. Ah, doutor Guilherme, mas eu não tenho. Eu tô falando no geral. A maioria vai ter e é por isso. Você está consumindo excesso de carboidrato. Isso também funciona pra excesso de álcool, tá? E o fígado na conversão pra gordura, pra que você engorde. Cervejinha engorda ou não? Já ouviu falar disso? Ele vai despachar essa gordura na forma de triglicérides, que os níveis podem ficar altos, mesmo com 12 horas de jejum. Não era pra ser assim. Era pra ser rapidinho. Mas quando começa a ficar alterado, triglicérides é alto 24 horas por dia. Marca do diabético banheirudo. Ao mesmo tempo em que o triglicérides sobe, por um mecanismo complicado que eu não vou explicar aqui, mas é muito comum que o HDL, o bom colesterol, caia pela mão da insulina também. E aí você já começa a apresentar uma alteração de colesterol particular do diabético, do indivíduo banheirudo, do resistente à insulina, que é a dislipidemia diabética, não por acaso tem esse nome. Triglicérides alto, HDL baixo. E repara que colesterol LDL não entra nessa história. Você olha pro seu número de LDL e ele tende, inclusive, a ficar baixo. Quando você consome açúcar, seu colesterol LDL... Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Diminui! Diminui! Eu sei que você chutou errado. Diminui! Mas isso é assunto pra outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre colesterol e a relação com a alimentação de um jeito que você nunca escutou, provavelmente, a gente vai ter que ter muito, muito like nesse vídeo aqui, uns mil, viu? Capricha! Chama o vizinho pra clicar like aqui também. Depois, pessoal, a gente vai ter que falar sobre outros efeitos da insulina desregulada, sobre sais minerais, que existem no nosso corpo. Por exemplo, insulina retém sais minerais do rim. Sabe quais? O principal aqui pra nós é o sódio. Retenção de sódio, que é aquele derivado do sal, entendeu? Mas o sódio tem o poder de puxar água junto dele muito, muito grande. Igual o saleiro na cozinha também fica úmido, é por causa do sódio. E ele chupa água pra dentro de nós. Então, duas coisas acontecem. A gente começa a reter água no coração renal da insulina. Isso leva, num primeiro momento, a inchaço. E persistentemente pode ser um mecanismo que colabore pra hipertensão, que também anda juntinho dos diabéticos tipo 2. E você achando que diabetes era só glicose, né? Sabe um outro sal que é retido por ação renal da insulina? Puratos. Onde você já escutou esse nome? Você conhece, só que nome trocado. Ácido úrico. Quem aqui já falou que carne aumenta o ácido úrico? Tá errado, tá errado. Macarrão aumenta o ácido úrico. Arroz aumenta o ácido úrico. Não porque produza mais, que é o mecanismo que a carne levou à culpa. Mas por retenção renal de ácido úrico via ação da insulina. Não vou entrar em detalhes, acreditem em mim. Testa pra você ver. Dá pra fazer esses testes em casa facinho, facinho. É um excelente sinal que o seu ácido úrico caia se a sua dieta estiver adequada. Caia mesmo. 3, 4 valores bem, bem baixos. Se o seu tá 7, 8, 9, 10, pode saber. Tá tudo errado. Sua insulina tá pedindo socorro. Pra fechar, eu não sei se vocês estão gostando desse vídeo aqui. Eu preciso ver os seus comentários pra saber se a gente aprofunda um pouco mais. Então você, ó, capricha no teclado aí, ó. Mas pra fechar, eu quero falar de outro efeito da insulina. Esse aqui eu aposto que pouquíssimas pessoas já escutaram falar. Isso tá enterrado na literatura médica de décadas atrás. Faz muito tempo que a gente parou de olhar pra esse assunto. Mas sabe qual é um dos principais efeitos da insulina? A insulina atrasa, freia, diminui o seu metabolismo. A gente chama de taxa metabólica basal. Que é aquele gasto energético. A quantidade de calorias, de energia que você precisa pra ficar deitado de costas em repouso. Se você aplica insulina no camarada, essa taxa diminui bastante. E principalmente, diminui absolutamente. E existe uma mudança na queima do combustível que é necessário pra te manter vivo. A presença da insulina, você passa a usar glicose e você diminui o consumo de gordura. Isso aqui, pros gordinhos, importa. Isso aqui, pra quem tem esteatose, importa. Insulina alta diminui a taxa metabólica e troca o combustível utilizado. Você passa a usar glicose. O diabético é viciado em glicose e praticamente incapaz de queimar gordura. Porque ele tá sempre impedido. Tem a queima de gordura suprimida pela própria insulina que tá alta o tempo todo. E o cara começa a engordar um monte e onde não deveria e reclama. Mas no fundo, eu sei que você não sabe. Mas foi você que causou essa história. Pelas suas preferências. E pior, você vê sua glicose de cento e pouquinho, sua glicada só um pouquinho, você não dá moral, você não valoriza o tamanho da encrenca. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo. Pra você entender a profundidade da encrenca e você não tá sabendo. Quem for atrás de simplesmente abaixar a glicose vai cair do cavalo. E eu preciso explicar isso mais tempo depois. Mas presta atenção no que eu tô falando. Não mirem somente na glicose. Os estudos mostram a glicose, pensando em complicações, a glicose é tipo 20% da história. Você não tem medo das complicações do diabetes? Açúcar é só isso aqui, ó. 80% é insulina. E eu sei que você nunca ouviu falar isso antes. Só aqui na Escola do Diabetes. Quer aprender sobre diabetes? É aqui, gente. Quer falar de chazinho? Você vai pra lá. Quer falar de capsulazinha milagrosa? Você pode ir embora. Aqui a gente fala a verdade. É mais complicado. Mas aqui você vai aprender a resolver o problema. Para de maquiar. Não quero saber de enganação. Eu estou convencido que conhecimento é a única coisa capaz de mudar esse jogo. O seu resultado, a sua saúde daqui a 5 anos depende do que você entendeu da sua doença. Não existe a menor chance de você pegar um atalho e achar que um chazinho de casca de árvore vai fazer alguma diferença. Agora, o que ninguém nunca acreditou, e eu estou apostando todas as minhas fichas, é que dá pra explicar coisas muito complicadas para leigos. Eu consigo convencer um leigo muito melhor quando ele entende por que é tão importante. Quando ele entende que o atalho vai custar caro pra ele. E isso não tem nada a ver com o tanto que você já estudou. Isso não tem nada a ver com o quanto você é da área da saúde. Ninguém na área da saúde sabe essas coisas que eu estou falando. Eu sei. Eu sou professor universitário. Eu dou aula para esses alunos. O assunto nas faculdades de medicina é outro. É aquela visão que você já conhece do diabetes. A glicose alta dá remédio a baixar a glicose. Isso não vai dar certo. Isso não está dando certo com você. Eu já sei que esse vídeo aqui não vai ter muito ibope. A maioria não está interessado nisso. Se houver algum comentário aqui, vai ser sorte. Porque a maioria vai ter pulado faz muito tempo já. Se você chegou até o final, prova pra mim aqui comentando. E eu vou saber que você é um dos poucos empenhados em si próprio. Empenhados em salvar a si mesmo. Essa é a grande verdade. Só você pode fazer isso. E conhecimento é a tua melhor arma nessa história. Só pra deixar claro, eu acabei de perceber que eu estou gritando, mas não é de bravo. Eu só estou tentando ser enfático. Às vezes acontece, tá bom? Mas daqui a pouco a minha calma e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até lá.